Olá pessoal, eu sou Ana Paula, mais conhecida como Paulinha e vou te apresentar hoje a minha comunidade. Chakra 2 é uma comunidade rural e aqui está sendo feita uma série de melhorias, muita coisa ainda tem que ser feita. Está chegando para nós agora, é a água tratada trazida pela Copasa, que a gente não tinha e era um sonho de muitos anos. Pessoal, esse aqui é um dos primeiros hidrômetros que chegou para nós, a comunidade, e vai ser uma água tratada e muito boa. Pessoal, essa rua aqui é a rua principal da Chakra 2, chamada como Luciano do Carmo Ferreira. E aqui era uma comunidade pequena, mas aos poucos lá vai crescendo, tendo muito movimento. Esse movimento que a gente está tendo aqui traz muito benefício para a gente, mas porém também a gente necessita de mais atenção da prefeitura. A nossa comunidade é bem bacana, porém que a gente precisa de mais segurança, uma limpeza, uma iluminação melhor. Uma das coisas que a gente queria ter aqui no bairro e seria muito bom, seria um posto de saúde, porque facilitava muito a vida da gente e não precisava da gente andar tanto para ter acesso. Eu, Ana Paula Paulinha da Chakra 2, amo o Barão de Cocás. Eu, Ana Paula Paulinha do Carmo Ferreira.